Foi mais de uma hora no ar. O primeiro debate com candidatos a vice-prefeito de Pinheiro recebeu apenas três dos cinco convidados, do Roxo do PROS, Reinaldo Mendonça do Partido Democracia Cristã e Lauriane Dias do PSD. As candidatas, professora Maria Damiana, do PSDB, e Ana Paula Lobato, do PDT, não compareceram. O programa foi dividido em três blocos. No primeiro, além das apresentações, os candidatos tiveram de responder a perguntas por ordem de sorteio. Iniciando a rodada, o candidato Reinaldo Mendonça falou sobre problemas de infraestrutura enfrentados na zona rural do município. Temos visto que, de fato, não tem tido uma atenção voltada para os municípios. Então, durante o inverno, a gente vê que há um descaso muito grande devido aos buracos e também às pontes que são quebradas. E durante o verão, começa a mesma coisa, muita poeira e também as pontes continuam quebradas. Então, as pessoas ficam intrafegáveis do interior para a zona rural para a zona urbana. Então, queremos resolver essa situação. Uma situação que pode ser resolvida, porque o município tem recursos suficientes para resolvermos essa situação. Por duas vezes, o candidato do Roxo foi questionado sobre o tema cultura. Disse que, se eleito como vice, ajudará no incentivo de movimentos culturais. Nos quatro cantos da cidade, a gente não encontra mais movimentos culturais. A gente tem que dar mais apoio e mais incentivo à cultura pinheirense. E por isso, a gente está aqui, sendo candidato hoje, para incentivar a cultura pinheirense, a cultura local, que hoje está praticamente esquecida. No quesito saúde, a candidata Lauriane disse que para resolver os problemas enfrentados pelo sistema de saúde municipal, é necessário planejamento, como forma de utilizar adequadamente os recursos destinados ao município. E, obviamente, saúde, como um serviço tão importante e um serviço que tem que ter esse retorno imediato, ele tem que ter um planejamento prévio. Acredito que deixou a desejar o que ficou mostrado e muito evidente pela própria mídia e pela própria população, vendo em loco, que não foi satisfatória a aplicação desse recurso. Na segunda rodada de perguntas, o candidato do Roxo ressaltou a importância das mulheres na política. O preconceito da mulher na política brasileira. Hoje, o tempo mudou, o tempo... Hoje, as mulheres estão muito presentes na política. E isso é muito importante. Às vezes, a gente fica nos perguntando o porquê de não dar junto com a gente. Mas esse tabu está sendo quebrado, já foi quebrado. E a gente tem que agradecer a presença da mulher hoje na política de Pinheiro e na política do Brasil. A taxa de iluminação pública também foi pauta do debate. Por ordem de sorteio, a candidata Lauriane respondeu a questão. Disse que não há justificativa para que a taxa seja tão alta e defendeu o retorno dos tributos à população através do melhoramento do serviço de iluminação prestado no município. A taxa de iluminação pública, com certeza, é algo que marcou e marca o orçamento familiar das famílias pinheirenses. Por dois motivos. Primeiro, se nós vamos tratar de dados, e nós temos um percentual de dois salários mínimos, que é a renda média per capita, por cidadão, por habitante, nesta cidade. Então, pagar, ser onerado pelo município, por uma taxa tão cruel, porque é alta, é uma taxa alta, se nós formos ter ideia, tem lojistas, comerciantes pagando até dois mil reais de taxa de iluminação pública, que vai reverter na vida diretamente daquelas pessoas que estão pagando. Um lojista desse deixa de pagar um funcionário, por exemplo, investir no seu negócio para pagar um tributo. E, para piorar, se a gente for utilizar um cidadão comum, ele pagando uma taxa dessa, ele vai tirar da cesta básica, do alimento. Vai deixar de comprar algum eletrodoméstico para a sua casa, porque ele tem que pagar um tributo. Então, nós não temos, atualmente, nessa gestão, nenhuma política que justifique tanta arrecadação, porque não temos um serviço, não temos retorno dessa arrecadação, inclusive porque a taxa de iluminação pública é um tributo de arrecadação afetada, ou seja, tem que retornar em serviços, em melhoramento e ampliação da iluminação pública, e nós não temos isso. Finalizando o primeiro bloco do debate, o candidato Reinaldo Mendonça falou sobre os precatórios destinados à educação, que são os repasses do governo federal a estados e municípios, e que devem ser aplicados na manutenção do sistema educacional para benefício de alunos e professores. A primeira atitude que nós tomaremos, ou a primeira ação que estaremos tomando, procurando o sindicato dos professores e a classe que sabe esclarecer sobre isso, e assim iríamos ver a porcentagem que os professores têm direito e, ademais, restante que sobrasse, iríamos investir na educação, porque os professores, eles ficam, sempre que entra o precatório, há uma esperança para eles querer realizar alguma coisa, porque é um dinheiro extra que entra, e nunca os professores recebem, e quando recebe, é uma parte que é insignificante. No segundo bloco do debate, os candidatos fizeram perguntas entre si. Tiveram 30 segundos para perguntar, 90 segundos para responder, e 60 para replicar. A minha pergunta vai para a minha amiga Lauriene. Você como candidata a vice-prefeita de Pinheiro, você deve saber a realidade do nosso município de hoje. Mais de 70% dos nossos jovens se encontram desempregados. Qual é a sua proposta de governo para acabar, ou pelo menos amenizar essa situação? Pois bem. Então, respondendo, o primeiro passo é fazer um trabalho de capacitação e de parceria com vários institutos que possam formar esse jovem, para que ele possa ser inserido adequadamente no mercado de trabalho. Nós temos, por exemplo, o SESC, que faz parte do sistema S, e o SESC seria um vetor importantíssimo para a formação desse jovem no sentido de inseri-lo nesse mercado de trabalho. Um outro ponto seria incentivos, nós sabemos que o fundo de participação da cidade de Pinheiro aumentou com a instauração do Matheus, de utilizar esse fundo também para incentivar essa inserção do jovem no mercado de trabalho. Porque não podemos criar vagas de emprego, e a gestão pública tem esse compromisso de primeiro preparar para depois ofertar a vaga, para que seja dentro desse planejamento, como nós estamos falando, a palavra de ordem na gestão é planejamento, para que ele consiga responder e se manter no mercado de trabalho. Não adianta você ofertar vagas, haver uma inserção desse jovem, e ele não conseguir se manter no mercado de trabalho. Questionado pelo candidato Reinaldo, do Roxo falou sobre segurança pública. O poder municipal tem que incentivar, em primeiro lugar, os guardas municipais, equipamentos, monitoramento de câmeras, serviços de inteligência. Isso é um dos motivos principais para a melhoria da nossa segurança. Entendeu? E outra coisa, uma remuneração melhor. Quer dizer, os guardas municipais, pelo que eu vejo falar, não tenho certeza, que até o fardamento deles é precário. Então, para o melhoramento da nossa segurança, tem que ter monitoramento de câmeras, serviços de inteligência, e preparação, uma melhor preparação para a segurança municipal. No terceiro e último bloco, os candidatos responderam a perguntas enviadas pelos telespectadores. Questões sobre cultura, meio ambiente e incentivo à leitura foram cobradas pelo público. Boa noite, o meu nome é Aline, eu tenho 17 anos e sou estudante. Tendo em vista que a leitura amplia nosso conhecimento sobre temas, objetos, fenômenos e problemas sociais, e que as bibliotecas públicas desempenham um papel primordial no que se refere à democratização do acesso à informação, interação social e promoção da leitura, O que Pinheiro precisa avançar na estrutura física, como, por exemplo, a construção de uma biblioteca municipal que contenha acervo e prédio próprio, como também ferramentas que poderiam ser adotadas para incentivar ainda mais a leitura entre a população pinheirense. Por ordem de sorteio, Lauriane defendeu a criação e a manutenção de espaços que promovam a leitura, como uma biblioteca municipal. O artigo 30 da Constituição Federal, ela fala que o município é competente por tudo que for de interesse local. E a leitura, a cultura, incentiva a leitura, ela com certeza está nesse rol. Então, a nossa proposta é, com certeza, fazer espaços físicos em conjunto com outras ferramentas tecnológicas, a exemplos de computadores, com acesso à pesquisa, à internet, para que essas pesquisas possam ser ampliadas. Não só o incentivo da leitura com o livro físico, que é importantíssimo, inclusive eu, como amante de leitura, prefiro esse formato de leitura, mas também possibilitar aquela biblioteca que ela seja uma ferramenta também escolar, para que os alunos tenham acesso à pesquisa e tenham acesso à internet naquele espaço. Então, eu acredito que o nosso plano de governança também está inserido nesse projeto de biblioteca física e estruturação como forma de incentivo à leitura. No quesito meio ambiente, o candidato Reinaldo Mendonça respondeu sobre a ocupação de áreas verdes da cidade, como regiões próximas ao Rio Pericumã. Que tipo de medidas serão tomadas para prevenir e para coibir a ocupação desordenada que vem sendo, ano após ano, prejudicando a bacia do Rio Pericumã? Precisamos fazer exatamente o seguinte, o acesso aos campos ao Rio Pericumã, ele está sendo muito intenso, e por isso está havendo um assoreamento no Rio Pericumã. Para isso, é preciso a gente fazer um delineamento territorial da cidade, porque as casas já estão se aproximando do campo, então é necessário que eu faça um delineamento territorial para que haja um limite e o assoreamento não venha danificar o nosso rio. Porque a gente sabe que o Rio Pericumã é uma fonte de alimentação da população pinheirense. Então essa fonte de alimentação precisa ser preservada. O debate foi mediado pelo advogado Ibrahim Conde, que é presidente da Comissão Jovem da UAB Subsessão de Pinheiro. Estreante na casa, a apresentação rendeu aprendizado e o clima de que eventos como esse venham a se repetir. Eu me sinto honrado, mais uma vez registro isso, que eu me sinto lisonjeado por ter sido escolhido para ser o mediador do debate. Não sou um comunicador, não sou um jornalista, sou um advogado de profissão, mas encarei esta labuta com muito orgulho. Agradeço ao Sistema Pericumã por ter se empenhado neste debate, que hoje, com todos os percalços, foi um debate muito bom, foi um debate muito proveitoso. Parabenizo os candidatos que vieram pela coragem, porque para vir aqui e se expor tem que ter coragem. E aguardo que o próximo debate também seja um sucesso como o de hoje foi, com os candidatos a prefeito, no dia 12 de novembro, que é a próxima quinta-feira. Ao final, os candidatos falaram sobre a importância do debate e sobre o respeito entre as chapas durante o processo eleitoral. É um momento histórico que ficará marcado na política pinheirense, porque nós fomos pioneiros de uma importância tão grande na política pinheirense. E a gente tem que agradecer a vocês, em primeiro lugar, que fizeram um trabalho brilhante e de suma importância para a população pinheirense, que hoje conseguiu tirar suas dúvidas em relação aos candidatos a prefeito de Pinheiro. querendo enfatizar a ausência da nossa amiga Ana Paula e a nossa amiga Damiana, o não comparecimento dela no debate, felizmente. Nesse debate aqui, muitas pessoas decidirão os seus votos, né? Pessoas muito indecisas ainda, que não saberiam a quem votar. Certamente, através de um debate, apesar de ser a primeira vez, e o nervosismo também querer nos tomar de conta, mas eu acredito que foi algo histórico para nós e para a população pinheirense. A presença feminina na política, ela tem galgado um espaço cada vez maior, sobretudo porque nós imprimimos uma luta até de votar e ser votada histórica. Então, ocupar esse espaço público hoje e entrar no debate político direto, partidário, é extremamente enriquecedor para nós mulheres, e que temos que cada vez mais realmente ocupar esse espaço, porque a mulher é muito sensível, a mulher consegue visualizar o problema e ter essa destreza de tentar resolvê-lo o mais rápido e de uma forma mais eficiente. Então, nós temos essa característica até anatômica, digamos assim, biológica também. Então, é importante sim que isso seja incentivado e que nós não paremos aqui, que isso seja um marco, mas que isso evolua para um futuro e para dias prospectos melhores para a nossa cidade. O próximo debate está marcado para esta quinta-feira, dia 12 de novembro, ao meio-dia, e será com os candidatos que concorrem à Prefeitura do município.